Boa noite. O crime de racismo colocou atrás das grades o dono de uma barraca de praia de Salvador. O homem que foi preso em flagrante é acusado de ter ofendido uma baiana de acarajé que trabalhava próximo ao local. A vítima conta que foi xingada e agredida fisicamente. A revolta de Mariene é do mesmo tamanho do desejo de justiça. A baiana de acarajé teria sido vítima de racismo em uma barraca de praia na região de Estela Mares. Mariene conta que estava trabalhando no local quando foi agredida pelo dono. Segurou meu braço, tomou meu celular, jogou no chão e em seguida me empurrou e falou saia daqui sua vagabunda negrinha, não quero você aqui. Ângelo Rafael Lancelotti Neto de 58 anos continua preso na delegacia de Itapuã. Ele vai responder também pelo crime de lesões corporais. O dono da barraca de praia tentou se justificar. Agressão, negra, negrinha, tal, não são termos, não são termos, não trato assim. Eu ando é com esse pessoal, esse pessoal é quem construiu a minha barraca. Aqui na barraca de praia os funcionários estão proibidos de falar sobre o assunto. Já os vendedores ambulantes da região confirmaram o comportamento agressivo de Ângelo, mas preferem não gravar entrevistas. A barraca deve funcionar normalmente no fim de semana. Ele continua preso à disposição da justiça, até que o juiz decida o que vai fazer com ele, se vai liberá-lo da prisão ou se ele permanece preso. Ele vai ter que pagar pelo que ele fez, por tudo. Não só ele que sirva de lição, não só pra ele, mas como pra todos que são racistas e que gostam de agredir verbalmente as pessoas. A gente tem que pensar duas vezes antes de agredir o próximo. A madrugada de hoje foi marcada por acidentes de trânsito em Salvador. Em um dos casos, o motorista que estava acompanhado de um travesti teria sido vítima do golpe Boa Noite Cinderela. Nos outros acidentes, além dos carros, dois postes foram danificados. No bairro do Rio Vermelho, o motorista do carro branco perdeu o controle da direção e bateu no poste que partiu ao meio e por pouco não caiu na pista. Este outro caso aconteceu na Avenida Vasco da Gama e foi bem parecido com o primeiro. O carro, sem controle, subiu na calçada e derrubou o poste. O último acidente flagrado nesta madrugada aconteceu no bairro de Itapuã. Segundo a polícia, o motorista estava acompanhado de um travesti e teria sido vítima do golpe conhecido como Boa Noite Cinderela, quando é colocado um tipo de sonífero na bebida da vítima. Resultado, o condutor do veículo ficou tonto e subiu no canteiro central. E um homem morreu atropelado esta tarde por um ônibus na Avenida Barros Reis, em Bonjoá. Segundo a Transalvador, o pedestre morreu logo depois de ser atingido pelo veículo. A identidade dele ainda não foi revelada. Indignação e revolta. Quem precisou dos serviços do Detran hoje, enfrentou quase três horas na fila. E o pior, não foi atendido. Há quatro dias, seu Adilson tenta tirar o documento de transferência no Detran. Pega a fila, espera e sempre recebe a mesma informação. O sistema cai, o sistema vai voltar à tarde, existe uma imprecisão em relação a quando volta, aí eu retorno à casa, volto no outro dia, a situação se repete. O mesmo problema este servidor público tem enfrentado. A cada dia, a situação fica ainda pior. Tem se formado filas aqui, quilométricas, que vão, dão, saem. Ontem teve fila que saía do Detran, um negócio absurdo. Com documentos vencidos e pendências, junto ao órgão de trânsito, muita gente, como a Dilson e o Luiz, acordou bem cedo para ir à sede do Detran. E logo nas primeiras horas desta sexta-feira, a fila já era grande. Mas só por volta de oito da manhã, uma funcionária colocou o aviso na porta, informando a suspensão dos serviços até segunda-feira, o que provocou revolta. Como é que foi a hora dessa? Semana toda, a gente aqui no tomo dia 12, sem poder fazer nada. Um outro funcionário até tentou explicar. Ninguém será prejudicado quem estiver com tudo e quem estiver investendo hoje. Ninguém será prejudicado. Deveu ter avisado antes? Ninguém é palhaço? Eu acordei por quatro horas, cinco e vinte, e cheguei aqui. O Detran informou que a suspensão dos serviços nesta sexta-feira foi uma medida tomada para garantir a integridade do sistema operacional. O que nós temos hoje é um problema que reside na impressão dos documentos. Por conta disso, todos os prazos foram reagendados para o retorno às operações a partir de segunda-feira. Rogério, que está desempregado, pode perder uma oportunidade por causa do problema do Detran. Corre o risco de perder o trabalho? De perder o trabalho porque eu preciso tomar esse curso. E para tomar esse curso tem que ter uma constabilitação aí. Após uma denúncia anônima, policiais da Delegacia Especial de Proteção ao Turista apreenderam uma grande quantidade de drogas num casarão no bairro da Saúde, em Salvador. O imóvel é usado como abrigo por moradores de rua, mas o dono do material encontrado seria um acusado de tráfico já conhecido da polícia. Os 19 quilos de maconha prensada e os 60 gramas de pasta base para a produção de cocaína e crack estavam dentro desta mala escondida num dos quartos do casarão. Dentro da mala também foi encontrado enxofre, que segundo a polícia é usado para disfarçar o cheiro da droga. Junto com o material apreendido, havia inclusive dolões de maconha, que são embalagens da droga prontas para a venda. Moradores do casarão, que fica ao lado do mercado de São Miguel, informaram que o quarto onde a mala preta com drogas foi encontrada vinha sendo ocupado pelo traficante conhecido como UAU. Algumas pessoas foram conduzidas para esta unidade e se encontravam no mesmo local, mas ficou constatado que eles não eram os proprietários da droga. Já temos informação que se trata de UAU. Nós já estamos no caso dele, já temos toda a qualificação dele para poder fazer essa prisão, porque ele já tem passagem por tráfico também. E estamos trabalhando para poder efetuar a prisão dele. Veja ainda nesta edição. Termina domingo o prazo para informar a justiça eleitoral o voto em trânsito. E já no próximo bloco, as notícias do esporte. Novo técnico do Bahia elogia os jogadores do time.